A hipertensão arterial, essa pergunta aqui é mais difícil, ela engloba várias coisas. A hipertensão arterial é uma doença de natureza multifatorial e, na maioria dos casos, assintomática. Do ponto de vista clínico, é classificada a hipertensão arterial, é definida por elevação persistente da pressão arterial acima dos valores considerados normais. Isso é, pressão arterial sistólica maior que 120 mmHg e pressão arterial diastólica maior que 80 mmHg. O famoso 12x8, né? Sobre essa condição, analise as afirmativas abaixo e dê valores. Verdadeiro, V de verdadeiro, ou F de falso. Bom, então, primeira afirmação. Vasoconstritores não são contraindicados em pacientes hipertensos controlados, desde que se respeite as doses máximas recomendadas e as técnicas anestésicas preconizadas. Ou seja, a gente falou disso lá no comecinho da nossa aula. Inclusive, teve alguém que perguntou e tal. A gente já discutiu isso. Portanto, os vasoconstritores... Aqui ele não especifica, né, turma? Aqui ele não especifica. Ele não fala adrenérgico, mas a gente subentende que é um adrenérgico. Seria legal se especificasse, mas tudo bem, a gente entende. Então, os vasoconstritores não são contraindicados. Especicamente os adrenérgicos não são contraindicados para pacientes que têm hipertensão controlada. Mas mesmo paciente com hipertensão controlada, se a solução anestésica for, por exemplo, lidocaína 2% com epinefrina adrenalina 1 para 100 mil, no máximo dois tubetes ali é mais seguro. Então, essa primeira afirmação está correta. Vamos colocar um V aqui. Próxima afirmação. O controle da ansiedade é essencial para o controle de picos hipertensivos e pode ser realizado com técnicas farmacológicas, como é o caso do uso de benzodiazepínicos. Ah, muito bem. Utilizado após a realização do tratamento odontológico. Tá certo essa afirmação, não tá, professor? Não. É quase uma pegadinha aqui, ó. Porque, de fato, aqui, ó. O controle da ansiedade é essencial para o controle dos picos hipertensivos. Legal, bacana. Aí ele coloca, ó. Como é o caso dos benzodiazepínicos utilizados após a realização do tratamento odontológico. Se é o tratamento odontológico que libera adrenalina pra caramba, que vai fazer o paciente ficar nervoso, você vai dar só após? Não faz sentido. Tem que ser antes. Tem que ser antes. às vezes até um dia antes pra aquele paciente muito nervoso. Lembrem-se. Vocês não vão tratar o transtorno de ansiedade que o paciente eventualmente tenha. Quem vai fazer isso é o médico. É o médico que vai passar um ansiolite com benzodiazepine com antidepressivo pra esse paciente tomar ali dia a dia pra controlar essa ansiedade, né? Então, está errada. É falsa. Mas, claro, é quase uma pegadinha essa aqui, né? Então, vamos colocar aqui F de falso. A boca seca relatada pelos pacientes hipertensos costuma ser um efeito adverso nas terapias anti-hipertensivas que contêm diuréticos. A gente não falou disso, mas é real. Muitos anti-hipertensivos, não só diuréticos, tá? Mas alguns inibidores da ECA têm como reação adversa a xerostomia, a boca seca, a sensação de boca seca. E isso, obviamente, a gente sabe que é ruim. Então, é verdadeiro, é verdadeiro. Vou colocar um Vzinho aqui. Próxima. Procedimentos eletivos devem ser realizados mesmo em pacientes com valores pressóricos maiores de 210 por 120. Ou seja, está falando aqui que o procedimento que você marcou vão ser realizados mesmo quando o paciente toca a pressão arterial 21 por 12. Óbvio que não. Não pode. Está muito errado, né? Então, vou colocar uma falso aqui, bem um falso, um falso com gosto. Um falso aqui, ó. Grande. Falso grande. Ficou até bagunçado ali. Ou seja, vamos confirmar o gabarito, ó. Primeira verdadeira. Segundo falso. Terceiro verdadeira. E a última, um falso gigantesco. Um falso falso. Muito bem. Última questão. Assinale a alternativa que indica... Deixa eu só limpar aqui. Tirar esse monte de falso aqui. Assinale a alternativa que indica o princípio que o clínico deve considerar para determinar apropriadamente a dosagem de uma droga para controle da dor orofacial. Então, ó. Vamos ler de novo essa questão, ó. Assinale a alternativa que indica o princípio que o clínico deve considerar para determinar apropriadamente a dosagem. Dosagem. Ele está sendo bem específico. Dosagem de uma droga para controle da dor orofacial. alvo celular? O alvo, claro que é sempre importante, né? Contraindicações? Contraindicações. Se o paciente apresentar, é sempre importante saber as contraindicações que essa droga tem e saber se o paciente se encontra em alguma contraindicação. Claro que é sempre importante. A probabilidade da droga de causar dependência química, isso também é um fator importante, mas não é exatamente relacionado à dosagem, ao intervalo entre as doses. Isso aqui é o que a gente chama de meia-vida de eliminação. Também chamado de tempo de meia-vida de um fármaco. Ai, professor, mas não lembro o que é isso, não. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Ó, esse gráfico que mostra o que é o tempo de meia-vida, ó. Ó, me acompanhe para a gente fechar. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a concentração máxima de droga no sangue ao longo do tempo. Tá? Então, quanto mais alto, mais droga tem no sangue. Quanto mais baixo, menos droga tem ao longo do tempo, em horas. E essa linha azul, ó, é a concentração da droga no sangue. Então, a concentração vai subindo, 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 atingiu a concentração máxima. A gente chama de Cmax. Concentração máxima. C de concentração, né? Concentração máxima. E aqui, a gente tem o Tmax. O que é esse T? É o tempo que demorou para atingir a concentração máxima. Mas isso aqui nem é importante para o conceito de tempo de meia-vida. O importante vem agora. Aí a pergunta é, beleza, atingiu a concentração máxima. A pergunta é, quanto tempo que leva, quanto tempo demora para essa concentração máxima decair pela metade? Quanto tempo que leva para essa concentração máxima decair pela metade? Decair pela metade? Uma hora? Duas horas? Cinco horas? Esse tempo que leva para a concentração da droga após atingir o pico decair pela metade é o tempo de meia-vida de um fármaco. Olha a definição completa. Tempo gasto para que a concentração plasmática original de uma droga no organismo se reduza a metade após a sua administração. e por que é importante o tempo de meia-vida? Porque a gente vai saber quanto tempo que a droga fica no corpo e se a gente sabe quanto tempo que a droga fica no corpo a gente consegue calcular quanto de droga precisa é o intervalo de administração. Inclusive, claro que aqui não é o meu objetivo com vocês mas só uma curiosidade. Na pós-graduação em farmacologia a gente explica como calcular o tempo de meia-vida. E baseado no tempo de meia-vida a gente aprende a gente ensina como que calcula o intervalo entre as doses. É claro que isso é matemática pura não é essa ideia aqui com vocês hoje mas só para vocês com curiosidade. Ou seja, o tempo de meia-vida é o principal fator entre essas opções que vai determinar a dosagem de uma droga também chamada de meia-vida de eliminação. A carie dental é uma doença crônica e multifatorial que pode afetar o esmalte a dentina e o semento radicular. Acerca deste tema é correto afirmar. Na verdade, na verdade, ela nem atinge o semento ela atinge a dentina porque o semento quando ele é exposto você tem a exposição de raiz ele sai com a própria escovação e aí a carie começa ali na dentina. Eles falam no semento radicular porque está falando em exposição mas o semento a gente sabe que ele é eliminado com a própria escovação e a dentina já fica ali exposta. Então vamos lá, ele quer saber o que é correto afirmar sobre a carie. As lesões de carie radiculares são encontradas somente dentro de bolsas periodontais profundas já que o pH dessa região é extremamente ácido. imagina, não precisa ter bolsa periodontal para ter carie radicular basta ter exposição radicular então essa já é errada. As lesões cariosas ativas em esmalte sempre requerem tratamento restaurador não é remineralizador e esse é um assunto que eu gosto e essa banca gosta também é a única coisa que eu fico feliz com ela porque ela insiste que lesões em esmalte não devem ser restauradas e sim remineralizadas e é verdade eles insistem nisso porque é uma realidade ainda infelizmente tem muito profissional que acaba desgastando esmalte para restaurar apesar de não dever ainda tem gente que faz isso alternativa C a carie secundária é na verdade uma carie primária localizada na margem de uma restauração isso aí é meio estranho também o jeito de escrever porque hoje a gente sabe que carie é carie não é que é secundária primária então na verdade a carie secundária quando você tem é uma carie na margem de uma restauração na verdade não é porque voltou a carie na verdade é uma carie que se iniciou naquele bordo naquela interface dente-restauração a partir do momento que você tem interface dente-restauração eu brinco que é como se fosse um rejunte ali acumula biofilme e no esmalte na superfície dentária pode ter carie é uma carie que se inicia então a carie secundária na verdade é uma carie primária carie secundária não existe a reativou o dentista deixou carie na verdade se você fizer um bom selamento você só vai ter carie se tiver acúmulo de biofilme ali ou um mau selamento e aí você continua tendo carie na superfície dentária que é uma carie que se inicia então é uma carie primária então essa alternativa é a alternativa correta apesar de ter que pensar um pouquinho para poder responder e a alternativa d diz que a pigmentação ao redor de uma restauração de amálgama é um critério clínico extremamente confiável na detecção de carie ativa imagina né pigmentação ao redor de uma restauração de amálgama às vezes acontece pelo próprio pigmento do amálgama que vai tingir no esmalte e critério de cor já faz tempo que não é critério para a remoção de carie né então essa também está errada a correta é a alternativa C considere a seguinte situação paciente de 4 anos de idade com os dentes 54, 64, 75 e 85 apresentando lesão cariosa ativa sem alteração por par ou exames radiográficos a terapia restauradora será realizada com cimento de onômero de vidro o que requer então e o número de vidro ele está falando que vai restaurar com o número de vidro que pode ser ou um ART ou também uma adequação do meio bucal hoje a gente utiliza o ART porque fica até definitivo o que você tem que fazer quando você usa o número de vidro o número de vidro é um material que libera a flor ele tem adesividade ele é biocompatível né e quando você usa eu vou falar daqui a pouco novamente a gente precisa proteger ele com verniz porque senão ele sofre esses cinéries em imbibição né porque ele é hidrofóbico então ele requer proteção superficial da restauração para evitar cinéries sim correto utilização prévia de sistema adesivo autocondicionante não a gente não precisa de sistema adesivo autocondicionante você pode remover o smear layer com o próprio líquido do ionômero de vidro e depois já coloca ele na cavidade confecção de preparo cavitário retentivo não precisa de retenção nem de preparo cavitário para o uso de ionômero de vidro tá e manipulação prévia do material que deverá ter um aspecto fosco no momento de sua aplicação não a gente manipula ele na hora e o aspecto fosco ele é observado já em cavidade que é aquele momento que você vai fazer a pressão digital então quando ele perde o brilho é aquele momento que você passa a vaselina na luva e aperta o ionômero de vidro para que ele tenha uma melhor adesividade e aderência à superfície dentária então a alternativa correta é a alternativa A aqui é uma questão que ele coloca para você pôr verdadeiro ou F e depois ele vai colocar aqui é verdadeiro aqui é falso aqui é falso e aqui é verdadeiro e depois ele vai colocar alternativa A V F F V alternativa B F F V V entenderam? aí vocês vão ensinar lá eu não coloquei as alternativas porque o que a gente precisa é observar é isso é leia atentamente o texto né de acordo com a gramática e a gente vai olhar aqui na expressão muito cedo se aprende é correto dizer que a dois é de verbos um se liga ao verbo aprender modificando e outro se liga ao adverbio cedo intensificando-lhe o sentido ok? muito bem está correto verdadeiro o adverbio dá uma circunstância ele pode dar uma circunstância de modo de tempo de intensidade de afirmação de negação de dúvida na letra na segunda aqui segundo parênteses se no trecho associado a feminilidade substituíssemos a palavra feminilidade pela palavra masculinidade esse trecho deveria ser reescrito como sem o acento grave indicador de crase já que se trata de palavra masculina falso falso claro por quê? porque a palavra masculinidade ela não é masculina embora fala de masculinidade a gente fala a feminilidade e a masculinidade então aqui também deveria ter o acento e vocês vão aprender mais à frente que a crase é muito fácil de colocar com as dicas de ouro da professora Ruth ok? o uso do acento gráfico no trecho os homens tem dificuldade aqui aí tem esse acento aqui justifica-se pela mesma razão do que o uso da palavra também ou seja são oxítonas terminadas em em não justifica-se pelo mesmo caso é diferente aqui sim é uma oxítona terminada em em porém aqui não é porque terminou em em aqui foi acentuado para marcar a terceira pessoa do plural do verbo ter então foi acentuado para marcar a terceira pessoa do plural não tem nada a ver com oxítona nada a ver tá bom? então é falso no trecho geral isso se dá por meio da violência a palavra destacada é um pronome demonstrativo sim e que tem a função anafórica já que retoma uma ideia já anunciada no texto sim vamos lá existe uma expressão que a gente tem que é chamada anafórica uma dificuldade de escrever com essa caneta anafórica e esse anafórica se você ver o an 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 é algo que veio antes então são termos dentro de um texto que eles são utilizados para retomar coisas que já foram ditas anteriormente quando eu falo isso eu já sei que foi dito anteriormente alguma coisa em relação então ele é um termo anafórico verdadeiro o termo catafórico catafórico esse daqui já é um termo que ele já cata é é uma técnica mnemônica catafórico ele cata aquilo que a gente cata é sempre o que está na frente eu nunca vi ninguém catar aquilo que está atrás quer dizer acho que cata não sei mas não pega olha só eu vou catar a caneta então abaixo e pego o que está na frente ah eu vou catar que é uma expressão estranha mas eu vou catar o meu copo peguei o que está na frente para pegar o que está atrás assim é meio complicado então anafórico é o an an anterior e catafórico é o cata é o que cata é o que está na frente aí vamos lá existe existem alguns pronomes que são chamados pronomes demonstrativos demonstrativos esses pronomes vocês vão perceber que eles sempre vão indicar algo ou alguém em uma determinada função ou uma função de espaço ou uma função de tempo ou uma função que nós chamamos dentro de um texto que é cognoscitiva bom dentro de um espaço que é chamado a função espacial como que nós usamos os pronomes demonstrativos bom tudo que estiver perto do interlocutor do locutor e longe do interlocutor você vai usar este esta isto isto então gente este copo este aqui está perto de mim e longe de vocês esse copo aí que eu sei que vocês estão com o copo aí bebendo água esse aí é de vocês ok então toda vez que estiver perto do locutor e longe do interlocutor você vai usar este esta e isto quando você vai ter uma coisa que está longe de ambos aquele sabe aquele isso aquele copo lá então é o aqui aí e o lá este aqui esse aí e aquele lá está longe de ambos ok muito bem quando você tem isso numa função que nós chamamos essa é a espacial uma função que nós chamamos no tempo que é temporal você vai ter assim sempre que é o presente você se refere ao presente e ao futuro aí você coloca por exemplo esta semana terei quatro reuniões e três três cursos esta semana então essa semana eu tive três cursos essa semana então você já sabe que foi a semana passada por quê? porque eu usei o essa isso daqui jornalista costuma errar um pouquinho né eu às vezes assisto alguns jornais que eles televisivos que eles erram um pouquinho sobre em relação não todos mas alguns eles erram quando você fala por exemplo eles costumam falar essa semana terão essa semana terão algumas essa não esta semana terão algumas manifestações essa teve e naquela semana que é uma semana mais longe né aí a gente vai usar o naquela certo? ou naquele tempo que tempo? ah naquele é longe combinado? muito bem e aí tem a função dentro de um texto dentro de um texto toda vez que você apresentar a primeira vez a coisa você vai usar este então por exemplo é este trabalho este trabalho então eu vou apresentar o trabalho agora esse eu fiz baseado nas leis e regimentos tal 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 esse porque eu já disse do trabalho já falei sobre ele ok? então dentro de um texto quando eu usar este esta então a gente já sabe que é algo que vai ser apresentado agora então por exemplo é este copo este copo é o meu preferido esse eu ganhei de um ex-aluno muito especial então eu coloco este copo que eu vou apresentar o copo pela primeira vez esse aí olha os dois esses esse é o passado já falei do copo então eu vou utilizar aí nós temos o pronome que é chamado demonstrativo ele pode ser catafórico e ele pode ser anafórico ele pode ser anafórico quando ele vier com os esses né então esse essa isso pode ser o naquele naquela tá bom naqueles naquelas né e o catafórico vai ser aqueles que ele ele vai na verdade iniciar alguma coisa que vai apresentar pela primeira vez